é bom então acho que agora vai dar para gente terminar né essa parte aqui que são pouquinhas coisas como nós falamos a nossa terceira parte é vou dar mais um retoquezinho por aqui aqui se você gosta do nosso e inscreva-se no canal e vem aqui desenhar com a gente também de sua opinião quanto mais vocês derem opinião pedirem melhor é para gente porque nós podemos saber o que vocês estão querendo né o que que é melhor para gente desenhar aqui e para mim é um prazer bom então o seguinte vamos dar esses retoques a primeira coisa que eu vou fazer aqui como você ver ó tá vendo tem essas linhas eu já escureci aqui ó vou fazer aqui ó tem assim essas linhas aqui ela tá então eu preciso que isso aqui fique mais escuro né então eu vou pegar realmente ó o lápis preto vou escurecer aqui tá bastante tá ó vou escurecer mais com preto e o marrom por conta disso dessa parte eu acho que também é claro que eu tenho um pouco de marrom tá então vou escurecer bem ó e aqui aqui já não vou porque aqui ó já tá muito branco então eu já posso começar a fazer os fiozinhos de cabelo né dele a lá tá e você vê que não são assim tão retinho então aqui ó vou fazendo assim ó aqui ó ó para não ficar muito reto em alguns momentos eu posso ir reto mas nem sempre aqui eu escurecer ó aí eu vou dar aquela perna peluda que eu preciso que fique né e aqui é o que eu vou fazer isso eu vou fazer isso vão ficar os pelinhos brancos e os pelinhos pretos ó e tá e aqui e eu vou colocar mais para vocês verem que eu posso aumentar mais os meus riscos tanto fazendo ficar preto quanto fazendo a pilagem mesmo ó tá e vai para lá ó e aqui eu vou escurecer até perder mesmo que eu posso escurecer bastante né cada vez mais aqui em baixo e e e aqui ó e aqui eu vou dando os pelinhos que saem os palados para cá aqui já posso escurecer bastante gente ó pegou aqui né é isso aí então assim você vai conseguir fazer o pelinho que você quer que também ó o bracinho dele a gente já vai fazendo aqui ó tá vendo os pelinhos do braço e fazendo isso e não tem muito e depois que a gente fizer isso aqui ó mas tá vendo é a seguir mas tá ventando muito deixa eu pôr a borracha aqui em cima assim nós vamos conseguir e aí e aí fazendo aqui ó né e aqui ó aqui a mãozinha tá também já vou fazendo dando a ideia do pelinho aqui ó um pouquinho pra cá já vou dando aquela textura né ó dando a textura do pelo um pouquinho porque não muito vou observar que aqui tem uma veia alta que eu vou marcar essa veia sabe gente é muito importante a gente observar esses detalhes de músculos de veia isso faz o anatomia né do animal ou se você for desenhar pessoas tem que observar muito bem essa parte da anatomia porque senão então é isso que faz assim não ficar uma coisa realista né se você não observar que tem uma veia vamos fazer a veia dele ó é igual essas aqui ó que nós fizemos aqui tá vendo ó veias da orelha essa da mão aqui é super importante ó que eu vou escurecer pra caramba né deixa eu passar pra cá aqui é escuro já vai dando a ideia do outro dedinho ali ó terminou a veia aqui já vai formar esse outro dedo que vai sair daqui ó tá simples porque aqui a gente já deu uma base marrom então a gente já pode fazer o lápis preto e pode dando a ideia dos pelinhos fazendo isso aqui ó tá vai dando a ideia de pelos e de musculatura ó aqui a ruguinha da mão ó uma outra ruguinha aqui nós vamos seguindo aqui ó a gente vai fazendo e marcando o esboço primeiro marcando a gente já teve o esboço do desenho e agora a gente vai começando a marcação depois você vai definindo não adianta querer fazer perfeito todo de cara da primeira vez que não dá certo assim como também pra você na hora que vai desenhar gente tem muita gente que fala assim ah comecei a desenhar eu sou incapaz de desenhar porque eu fiz um desenho e ficou horrível cara às vezes você nunca pegou em desenho na sua vida você nunca começou a desenhar nada e quer que primeiro já fique bem não isso é um processo sabe não desanima não vai desenhando vai desenhando um dia depois um dia depois do outro tudo vai ficando melhor tá ó vai guardando também se ficou horrível ficou horrível não gostei de jeito nenhum tudo bem mas guarda 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 porque aí a hora próximo que você fizer você vai ver já como você já melhorou de um pro outro melhora demais sabe agora se você não guardar você não tem a documentação você não lembra como você melhorou e você vai ficar achando ah sempre foi ruim não melhorou sim sabe tenta fazer isso aqui nós vamos escurecer mesmo uma parte bem escura aqui até chegar lá perto da talveia bom é isso que você tem que ir fazendo tá vai aqui eu risquei agora a gente vai fazer então eu vou pegar agora o marrom tá vou pegar esse marrom aqui ó um marrom forte ó vou fazer aqui um pouquinho mais pra definir mais essas ruguinhas aqui ó tá vendo ó lá e também um marrom avermelhado pra fazer esse dedo aqui ó ele tem aqui agora aqui ó não tá muito definido nem aqui na minha fotografia né então vou fazer aqui ó passar um pouquinho mais de vermelho esse marrom avermelhado vou passar deste aqui que é mais avermelhado mesmo quer ver este aqui este aqui não este aqui acho que é este é aqui o mega soft o marrom terra esse é o mais avermelhado ó passar ele aqui ó pra ficar mais avermelhado ali igual é né se não se eu quiser mais avermelhado ainda eu passo vermelho mesmo como eu fiz aqui ó na orelha dele ó aqui passei o vermelho mesmo ali eu tinha que dar a ideia de entrada de luz né então aqui ó aqui este vermelho aqui ó laranja vermelho e laranjado aqui ó ele vai dar aquele tom mais ó viu tem que ser esse porque senão fica com marcado né aí ele vai dar esse tom avermelhado que eu realmente quero que fique aqui tá onde eu quiser mais avermelhada com ele certo vamos mais com um pouco mais de cinza aqui agora isso você vai fazendo como eu sempre falo aqui no canal você vai fazendo com paciência sabe aí porque aqui pra mim eu tô fazendo desenhando vendo como tá o vídeo observando o tempo fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo às vezes não fica tão fácil de fazer aliás não fica tão fácil não nunca fica fácil mas quando você fizer em casa com tranquilidade com certeza vai melhorar olha eu vou puxar um pouquinho aqui desse preto com essa canetinha ó que é é uma caneta nanquim porque tá bem preto aqui já é tá bem escuro o meu lápis como eu falei com vocês né a gente não é um lápis de um profissional então ele vai me dar essa dificuldade de cobrir aqui ainda mais então eu vou puxar eu quero fazer essas ruguinhas que é a mesma forma que faz aqui eu vou fazer essas aqui pra vocês porque às vezes a gente não dá pra fazer tudo né ó vou fazer aqui ó então eu vou puxar com esse nanquim porque aí o nanquim vai me dar essa oportunidade de escurecer isso aqui e puxar as minhas ruguinhas que eu tô querendo que fique mais destacadas as linhas mais destacadas tá ó então eu vou fazer dar uma destacada nessas linhas aqui aqui porque senão eu não vou conseguir com que elas fiquem como eu gostaria ele vai me ajudar nisso é como eu passei ele no olho né em alguns lugares elas é importante ó o dedinho dele aqui ó eu não vou conseguir porque já tá carregado demais isso pode acontecer muitas vezes assim é uma forma né de você fazer pronto aqui pronto agora o que que eu vou fazer eu vou mostrar uma outra coisa legal pra vocês que é tá vendo esses pelinhos aqui ó esses pelos que sobem aqui assim aí a gente faz com a canetinha ó aí de novo com a caneta branca aí ele vai conseguir isso aqui tem outra forma de fazer tem pode fazer com raspagem também tá aí tem que tá bem mais saturado e você vai raspando e vai dando eu vou fazer nesse nosso aqui agora vou fazer com a canetinha mesmo ó ela vai dar os pelinhos que sobem tá na perninha dele aqui então quanto mais pretinho tiver o seu trabalho quanto mais preto tiver a parte de baixo pra ela trabalhar agora mais fácil o bom dela aqui agora é que ela não tá falhando muito tem hora que ela falha com o amor essa é uma canetinha japonesa muito boa pra trabalhar aqui ó aqui também vou pôr alguns fios né que estavam soltos ali agora é a hora que eu vou trabalhar com eles ó que fica bem mais legal dar aquela vida ela serve pra isso aqui também ó o olhinho dele se eu quiser mais brilho aqui ó tem um brilhinho forte ali eu posso vir aqui tá pronto é isso agora eu vou melhorar um pouquinho mais aqui ó aqui na mãozinha dele tá vendo eu vou realçar mais aqui ó com a caneta com essa mono zero eu vou puxar aqui ó abrir um pouco mais aqui ó e definir mais as ruguinhas tá ó ele tá muito escuro então eu vou tirar um pouco do excesso de lápis de lápis aqui ó a unha dele aqui puxar aqui um pouquinho a unha aqui abrir um pouquinho mais isso aqui aí eu vou acertar essas coisinhas que eu às vezes deixei passar que eu não conseguia a princípio aí é a hora da nossa borracha eu falo sempre com vocês que ela funciona como um lápis branco né aqui ó também ó e o joelho dele ali ó ó bem branquinho né bastante luz vou puxar aqui ó deixa esse dedo aqui ó vou arriscar aqui aqui tem bastante brilho e aí é isso tá olha como ele tá ficando bonitinho né a gente vai fazer ele muito lindo ó vou arriscar aqui um pouquinho mais aqui em cima opa desculpa esse é o preto tá aqui pra reançar mais esses brilhozinhos aqui pra ficar mais bonitinho aqui tudo a gente vai e volta como sempre ó agora eu vou voltar aqui pra trabalhar mais deixa eu dobrar ele aqui no meio que vai ver melhor ó eu isso daí vamos definir mais essa mãozinha aqui ó aqui melhorar tá vendo ó isso aqui ó pronto pronto a unha eu vou acertar aqui a unhazinha dele ó eu acho unha desse bicho tão bonita né não sei parece até que esse tem manicure que tem uma unha tão bem feitinha ó a outra unhazinha aqui ó super bem arrumadinha aqui né então é isso gente você pode fazer muito melhor isso aqui pode ficar muito melhor mas a base do trabalho é essa agora com vocês vocês vão fazendo na medida que puderem como eu tô dizendo pra vocês aos poucos também sem querer exigir o maior problema das pessoas que começam a querer aprender a desenhar e desiste é porque fica exigindo muito dela ela se cobra muito exige muito de si mesmo e isso não vai resolver sua vida não vai te ajudar a desenhar você pode se cobrar claro mas saber ter limites não exigir de você mais do que você pode naquele momento porque você vai num primeiro momento depois você tem o segundo momento você vai melhorando aos poucos não cobre de você fazer maravilhos no primeiro dia tá e tem que ter paciência também ó aqui é a mesma história pra gente seguir essa mão aqui eu tô passando cinza depois a gente tem que observar cada detalhezinho aqui ó pra ir fazendo as ruguinhas igual a gente fez lá aqui tá só o esboço delas ainda a gente tem muito que trabalhar aqui pra conseguir fazer e isso daí eu vou deixar pra vocês porque a gente já fez em outros lugares é a mesma coisa então você pode seguir pra terminar elas aqui tá ó vai com cinza depois com marrom e vai chegando até terminar aqui tudo tá então os riscos feios aqui eu vou tirar eles ó deixa eu tirar ele aqui esse aqui passar um pouquinho de cinza mais aqui e vou passar um pouquinho deixa eu voltar pra lá de cá um pouquinho de borracha pra poder acertar entendeu? bom aí está o nosso é o nosso chimpanzé eu espero que você tenha gostado e que venha sempre desenhar aqui com a gente mas não esqueça de fazer aí agora a sua fazer também aí a sua inscrição tá assinando aqui uma cola tá bom então está aí o nosso chimpanzé espero que você tenha gostado é a gente você vai fazer melhor trabalhando sempre sem parar dá um trabalho bem bacana aí em casa pode ficar bem melhor tá aqui deixa eu disfarçar isso aqui um pouco que ela está me irritando tá vendo aqui ela está muito forte a gente tem que dar uma melhorada pus só pra marcar agora tem que melhorar mas aí é isso eu acho que a gente já vocês já podem a partir do que nós fizemos fazer aí o seu trabalho tá bom então até o próximo vídeo tá não esqueça de inscrever no nosso canal e dar sempre só o próximo vídeo